11 horas e 18 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Olha, vocês já me viram aqui fazendo alguns comentários sobre a comunidade japonesa e a minha admiração a essa comunidade que dá muita lição de vida, viu minha gente? Dá lição de educação, de civilidade, dá lição de organização, de honestidade, né? E a gente, vocês já me viram várias vezes aqui, inclusive tem uma amiga muito cara que é a Millie, que é minha professora de inglês, desistiu de mim um pouquinho, mas agora ela vai voltar de novo para tentar me ensinar inglês, porque é uma pessoa difícil e a Millie é de descendência japonesa e eu sempre digo para ela, Millie, como eu admiro essa comunidade? E a gente vai falar agora de uma exposição muito legal, como uma exposição de fotos que você está vendo aí e quem vai conversar conosco sobre isso é o cônsul japonês Takahiro Iwato, treinei muito para tentar acertar, acertei o nome? Acertei ou acertei? Acertei, acertei, né? E ele vai conversar com a gente aqui sobre essa exposição, que no fim das contas, aproveitando que a exposição que veio para cá, que já passou por São Paulo e Curitiba e está aqui agora, a gente também vai trazer informações sobre uma oficina de cinema japonesa também, oficina de cinema japonês e a gente vai conversar com ele agora sobre isso. De onde foi? Um bom dia para o senhor. Bom dia. De onde foi que surgiu essa ideia de trazer essa exposição aqui para Manaus, aqui para Amazonas? Pois é, na verdade, nós fizemos já exposição itinerante, como você falou, né? E então, agora a sua vez, Manao-Ara, para a capital amazonense, para dar oportunidade com que o povo para sentir mais esperto do Japão. Sentir o que é o Japão, né? Lembrando que essa exposição é de uma região no Nordeste do Japão que passou por um furacão em setembro, não foi isso? De 2011? Na verdade, foi um terremoto mais remoto. Desculpa, foi um terremoto. Eu troquei realmente, mas eu ainda escrevi aqui, furacão. Foi um terremoto que destruiu tudo, destruiu ruas, destruiu avenidas. E foram 4,4 milhões de pessoas, né? Que passaram por essa dificuldade toda por causa desse terremoto. E a gente conheceu essa região, porque foi noticiário no mundo todo, né? Por causa desse terremoto. Mas agora a intenção é mostrar um lado bonito, um lado arrumado, esse outro lado, sob a visão de fotógrafos japoneses. Isso mesmo, mencionou bem. Porque naquela região, embora o Nordeste é bem diferente do Nordeste do Brasileiro, naquela região, para nós, faz muito frio. Inverno, bem difícil. Então, o povo de lá, na região Nordeste do Japão, que é o Roku, tem muita paciência e perseverança. Então, eles têm força interior. Isso faz parte da beleza deles. O japonês todo, né? Não é só o Nordeste do Japão, né? Todo mundo. A gente vê, a gente sempre vê o japonês como com essa perseverança, com esse respeito, com o próximo. A gente viu muito que nessas grandes catástrofes, infelizmente que acontece, sempre tem o respeito da fila, respeito ao idoso, respeito às crianças. Então, são lições que a gente precisa aprender muito ainda com essa comunidade. Vai ser onde a exposição? Vai ser o Palácio da Justiça, lá no centro, né? Isso mesmo, lá no centro. E a visitação? A manhã. É aberta para o público, a partir da manhã, até dia 1 de outubro. De terça a sexta, todo mundo pode visitar de 9 às 2 da tarde e aos domingos de 9 à 1 da tarde. Então, todo mundo pode ir lá conferir essas fotos que vocês já pegaram aí um pouquinho delas, já estão aí experimentando um pouquinho, degustando essas fotos que a gente já está mostrando para vocês aí durante a entrevista aqui com o cônsul japonês. Então, você pode conferir essas fotos de terça a sexta, de 9 às 2 e aos domingos de 9 à 1 da tarde. Lá no Palácio da Justiça, que fica na Eduardo Ribeiro, ali 901, ali não sei, todo mundo sabe onde é que fica o Palácio da Justiça. Agora, também, eu vou mencionar rapidamente, também vai ter uma oficina, vai ter várias oficinas lá nesse período de apresentação aí, de exposição. Só que a oficina já está com as inscrições esgotadas. Ainda bem, né? Que as pessoas iriam aprender arte de embrulho, arranjo floral japonês, arte da dobradura de papel. Sabe que uma vez a Mili, rapidamente aqui, a gente estava tendo aula e ela disse, vai me contar a vida para poder treinar o inglês. A menina fez eu contar a minha vida dobrando um tsuru e uma flor, uma florzinha também, que agora eu não me lembro o nome, ela falou o nome da flor. Minha Nossa Senhora, tinha uma hora que eu não sabia mais o que que eu estava falando, o que eu estava dobrando, porque é um trabalho de concentração. E quem vê a dobradura de papel, para o japonês, que é o origami, né? Que o Gesiel está aqui me ajudando também. Quem vê a dobradura pensa que é só, o que é isso? É uma arte? Não. Tem toda uma concentração, é uma energia que coloca ali naquela dobradura. É uma cultura, realmente, né? Fazer a dobradura de papel? É, faz parte da cultura mesmo. Desde a criança, sobretudo para meninas, elas sabem dobrar muito bem. Muito bem. Olha, gente, Mili, aprendi a fazer o tsuru, mas não aprendi a fazer a florzinha. Olha, a gente também vai ter a mostra de cinema, que vai ser de 11 a 15 de setembro, às 6h30 da tarde, da noite, no Teatro Jebes Medeiros, que fica ali. Entre Eduardo Ribeiro com a Monsenhor Coutinho, tá? Quem tiver curiosidade para poder acompanhar a cultura cinematográfica japonesa, também pode conferir. Vai ter a sessão no dia 11 de setembro, né? Que vai ser em busca das estrelas. Dia 12 de setembro, na terça-feira, vai ser o lugar prometido em nossa juventude. E por aí vai. Tem uma série aí de outras sessões para poder acontecer. Onde é que a gente tem um lugar para poder pesquisar esses horários do cinema? Site, alguma coisa, ou telefone para ligar? É, procura o nosso consulado. Fica onde? Então, o telefone está na tela. É o 3232-2000 para você que quer obter outras informações sobre a exposição de cinema, mas principalmente acompanhar a exposição de fotografia que está passeando aí pelo Brasil todo, já foi em São Paulo, foi a Curitiba e agora está aqui na nossa cidade. Conso, muito obrigada pela visita. Muito obrigada, viu? Precisando, a gente está aqui para isso mesmo, tá? Próximo. Você que está acompanhando o programa da comunidade, são 11 horas e 25 minutos, você continua ligado com a gente e principalmente participando do nosso programa da comunidade. Vamos fazer notícia para você que está aí do outro lado agora. Lá de Parintins, duas balsas carregadas de madeira ilegal foram apreendidas em Parintins pela Marinha. Acompanhe. As balsas foram apreendidas pelo capitão Marcelo Bairros, agente da capitania dos portos de Parintins, durante fiscalização da Marinha do Brasil. A apreensão das duas balsas carregadas de madeira aconteceu aqui, no Paraná do Ramos, que dá acesso à região do rio Aicurapá e à região do rio Mamuru, onde está acontecendo uma grande devastação da floresta amazônica. Nas duas balsas apreendidas, há, segundo o IBAMA, cerca de 4 mil metros cúbicos de madeira. O coordenador do IBAMA em Parintins, Messias Cucino, disse que espera o retorno de uma equipe de fiscalização que está na zona rural para adotar os procedimentos legais sobre a madeira apreendida. O capitão da Marinha disse que as duas balsas estão sem documentação, portanto não podem navegar. Tem uma das balsas que os certificados são todos vencidos, então já estão providenciando já com a certificadora o envio dessa documentação. E a outra balsa continua da mesma forma, está faltando armar os tripulantes e até agora não foi apresentada a tripulante e nem a documentação correta, então a gente está aguardando a empresa se prontificar. Por enquanto, as duas são apreendidas. Esta é a segunda apreensão de madeira procedente da região do Rio Mamuru. Em outubro do ano passado, a Marinha do Brasil, o IBAMA e a Polícia Federal realizaram uma operação no alto Rio Mamuru para conter a devastação naquela região da Amazônia. Olha, gente, a gente acompanha essa reportagem do Tadeu de Souza e destaca mais uma vez como é que a gente é destrutivo, como é que a gente não tem cuidado com o nosso meio ambiente, não tem cuidado com a nossa natureza. É impressionante como a gente que vive aqui e devia ser exemplo para o mundo inteiro, já que a gente está na maior região de mata do mundo, do planeta e ainda com o maior rio do mundo todo e a gente ainda tem condutas dessas de desrespeito com o meio ambiente. Porque a extração de madeira ilegal é um desrespeito com o meio ambiente. Quando a gente fala de desrespeito com o meio ambiente, a gente não pode só pensar, ah, eu estou jogando lixo na água, ah, eu estou tocando fogo onde eu não tenho que tocar fogo, eu estou deixando o meu saco de lixo da minha casa no chão, o cachorro está vindo, está abrindo, está rasgando, está espalhando. Não é só disso que a gente está falando. A gente está falando da extração ilegal das nossas riquezas naturais. A gente está falando da extração ilegal e da destruição que a gente ocasiona ao meio ambiente por causa do comércio, por causa do dinheiro. Não é muito melhor a gente fazer isso com responsabilidade, dentro do que diz as normas? E as normas às vezes são chatas, às vezes são rigorosas, mas são assim porque se deixar correr muito frouxo, a gente abusa, a gente destrói o planeta, minha gente. A gente destrói o planeta. Então é imprescindível que a gente tenha esse cuidado com o nosso planeta. É imprescindível que o Brasil inteiro tenha esse cuidado. O Temer recuou daquela decisão de liberar uma área enorme, enorme, da nossa mata para a extração de minerais. Recuou. Mas até a Gisele Bint, lá de onde ela mora, mencionou lá que isso era uma vergonha. A gente precisa trabalhar, trabalhar para manter a nossa riqueza. É por isso que o Amazonas é tão conhecido no resto do mundo. E não trabalhar contra. A gente precisa trabalhar a favor e não contra. Como a gente está vendo aí todos os dias, a gente trazendo esses exemplos de extração ilegal, destruição da natureza, de irresponsabilidade ambiental. Então, Tadeu de Souza está trazendo mais uma vez aí esse exemplo, e principalmente dizendo que foi apreendida, a madeira foi apreendida, mas não tem volta. Não dá para replantar, não. Tudo isso aqui que foi retirado, sem responsabilidade e de maneira destruidora, destrutiva, não dá para replantar, não, minha gente. Não é um bicho que a gente pega vivo, manda para o veterinário, para o veterinário conseguir tratar, se tiver algum problema, e depois reinsere na natureza. Não dá. Então a gente vê o que é o ser humano. Ele destrói sem pena, sem misericórdia, sem preocupação e acaba com tudo. É isso que a gente está trazendo. 11 horas e 30 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, continua com a gente, participa do nosso programa, ligando, principalmente pelo nosso WhatsApp também. Fica ligado que o Valdir já está aqui, olha, no rabo do olho, para trazer dica para você, dica do hipermeno. Fala aí, Valdir. Alô, Marcia, estamos de volta e agora eu quero falar com você que tem cãibras. Você não tem cãibras, mas o seu marido tem cãibras. Ouça o que vai dizer o seu Alex. Seu Alex é lá de Macapá. Seu Alex, como eram as cãibras do senhor antes de tomar o hipermeno? As minhas cãibras, eu rolava no chão de dor. Dói porque você não consegue mexer o músculo. Depois que tomou o hipermeno, como é que ficam as cãibras? Bom, tem 30 dias que eu estou tomando, até hoje não deu mais. Não sinto mais as boas que eu sentia no braço, nas costas. Eu para me abaixar era uma dificuldade tremenda. Hoje não, eu agacho, levanto, pulo, faço normal. Falam que melhora o namoro, é verdade também? 150%. Não é 100, 150? É 150, é. Quer viver mais e melhor sem as cãibras com boa saúde e disposição? Compre agora o hipermeno na promoção. Dois frascos por 100 reais. Corra até a nossa loja, na Floriano Peixoto, 215, embaixo do antigo Hotel Amazonas. É pertinho do Rodway. Ou então, pode ligar agora e recebe o hipermeno em casa. 9-9-4-30-4-6-4-6. 9-9-4-30-4-6-4-6. Ligue agora! 11 horas e 31 minutos, minha gente, cãibra dói, né? Pelo amor de Deus, né? A gente não pode falar de cãibra que parece que está dando uma dor no dente, de tanto que é ruim. Vou te falar uma coisa, viu? Cãibra é um problema. E aí você já está vendo a solução. O que é que tu está falando aí, Gesiel? O que é que tu está dizendo aí, Gesiel? Olha, gente, 11 horas e 32 minutos, vamos trazer uma denúncia da comunidade. A gente vai trazer a denúncia da comunidade reclamando, o pessoal está reclamando de infraestrutura, iluminação pública e, consequentemente, a falta de iluminação pública também causa problema de segurança. Tudo isso você encontra lá no Nova Cidade. O Alisson Mota foi lá conferir e é ele que vai trazer a denúncia da comunidade para a gente, da comunidade, lá na Zona Norte, direto aqui para a tela do Agora. Fala, Alisson! Olá, Márcia. Hoje nós estamos aqui no conjunto Nova Cidade, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Esse ponto aqui é a Rua 54. A rua já está assim há mais de dois anos. Cheia de lama, mato alto, vários buracos. Então, realmente, fica uma situação muito difícil para os moradores aqui da área. A rua também tem outros problemas, como falta de iluminação e segurança e há pelo menos dois anos os moradores estão passando por isso. A gente vai conversar aqui agora com a dona Dayana Maria. Ela já mora há 15 anos em uma rua que fica aqui próxima e fez o pedido, fez o chamado no programa da comunidade e ela realmente está indignada com a situação que está acontecendo aqui na Rua 54. Dona Maria, há dois anos a rua está assim, sem manutenção, né? Como é que é o dia a dia dos moradores aqui, né? É, o nosso dia a dia aqui é que a gente não consegue passar pela essa rua, né? Porque como vocês estão vendo aqui, a rua é toda cheia de lama e quando chove, a lixarada desce toda lá para baixo pela Rua 38. Os buracos, os bueiros estão todos entupidos e é que a gente está pagando caro, 90 reais só os bueiros, entendeu? E isso não pode estar acontecendo aqui no nosso bairro porque a gente está pagando muito caro por isso. A gente queria reivindicar isso, falar com o seu prefeito, dê uma olhadinha aqui pelo nosso bairro porque o nosso bairro está esquecido aqui. A nossa rua está tudo esburacada, tem lâmpada aqui que não existe. Aqui é uma escuridão danada à noite, vim olhar aqui por nós, não nos procure só no dia das eleições. Precisamos do senhor agora, sua força agora aqui. Olha aqui pelo nosso bairro porque está para acabar nosso bairro aqui. Tá certo, muito obrigado Dona Dayana Maria. Então, Márcia, você consegue observar a dificuldade dos moradores. Você observa também nas imagens a dificuldade dos veículos, né? Dos carros em passarem por aqui. Então, tem vários carros que já tiveram problemas com suspensão, com pneu furado. Essa lama que você observa nas imagens do repórter cinematográfico Rudi Vanley Lima, ela é referente à falta de saneamento que tem aqui na Rua 54, né? Como a Dona Dayana Maria falou, os bueiros estão entupidos. Outro problema aqui na Rua 54 é a falta de iluminação. Esses postes, as lâmpadas estão todas queimadas também, ao mesmo tempo que os buracos surgiram, há pelo menos dois anos. E com isso, a segurança aqui na rua ficou um pouco comprometida, né? Tanto pelos buracos quanto pela falta de iluminação. Pelos buracos porque a viatura não consegue passar. E pela falta de iluminação, porque aqui à noite realmente fica muito escuro, um prato cheio para os bandidos, né? A gente vai conversar agora com a Dona Otenildes Sarmento. Dona Otenildes, como é que é essa questão da segurança aqui na Rua 54? Já tiveram muitos assaltos? Já. Aqui nessa esquina já foi padaria, supermercado. E todo o tempo é assaltado. E não tem segurança nenhuma aqui. Aqui no colégio nós fazemos funcional, eu faço funcional à noite. Aí nós mudamos o horário de seis às sete, porque das sete às oito é perigoso. Negócio de assalto. Aqui essa rua é escura. E esse hordô também aqui, ó. Terrível. Correndo, sai o céu aberto. Entendeu? E não apagamos esgoto, taxa de esgoto, de iluminação. E isso não está acontecendo no nosso bairro. Vendo no escuro. Fica difícil. Fica difícil. Tá certo, Dona Otenildes. Muito obrigado. Pois é, Márcia. Você acompanha aqui nas imagens de Rúdivã Lê Lima, que é uma situação caótica, né? Muita lama, mato alto. E aqui ao lado, eu gostaria... Rúd, mostra pra Márcia, por favor, e pra quem está em casa. A rua fica ao lado de uma escola. Então, como a Dona Otenildes falou, é uma rua perigosa. Vários assaltos já aconteceram aqui. Então, risco maior ainda por causa das crianças. Então, a rua realmente está precisando de uma atenção dos órgãos responsáveis. Tanto da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que é a Seminf, quanto do órgão responsável pela iluminação e também da Prefeitura em relação aos buracos. Pois é, Márcia, então, mais uma vez a gente veio atendendo o chamado dos moradores, atendendo o pedido da comunidade, mostrando o problema e, quem sabe, aí, trazendo a solução. Alisson Mota para o programa agora. Obrigada, Alisson Mota. Olha, isso aqui é um exemplo muito claro do que é a infraestrutura e como ela acaba desencadeando a falta dela. A falta da infraestrutura acaba desencadeando outros problemas. Você viu que uma das denúncias, uma das reclamações é a falta de iluminação pública? Falta de iluminação pública. E, consequentemente, a falta de iluminação pública acaba desencadeando o quê? Traficantes se escondendo, porque a rua está escura. Usuários de entorpecentes. E, consequentemente, o tráfico de drogas, porque esse usuário está ali, ele está também consumindo, então ele está traficando. O traficante está ali se aproveitando da doença daquele usuário de entorpecentes para poder vender as drogas para ele. E uma série de outros problemas, furtos, roubos, latrocínios, porque é o roubo seguido de morte e acaba morrendo gente por causa do roubo. Então, é um problema que desencadeia outro. Nós mantivemos contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e ela nos respondeu que já está na programação de setembro fazer o reparo da rua 54 ali do Nova Cidade, que foi essa denúncia que o Alisson Mota trouxe para a gente ali. A gente espera, francamente, que seja resolvido o problema. Porque, mais uma vez, repiso aqui nesse comentário o negócio da cidade, para a cidade ficar bonita, para a cidade ficar organizada, o bom é que a cidade toda seja organizada. Qualquer rua da cidade, e não só as ruas onde está o pessoal da Zona Sul, onde tem gente com maior poder aquisitivo, né? Que mora ali nas áreas nobres e mais caras ali da nossa cidade. Não são só essas ruas que devem estar bem organizadas. Toda cidade tem que estar bem organizada. Toda cidade tem que estar bonita. Toda cidade tem que estar linda. Sabe por quê? Porque todo mundo é pagador de imposto. Acabou. Não interessa quanto é que eu ganho. Não interessa quanto é que o Samuel ganha. Não interessa quanto é que os cinegrafistas ganham. O que interessa é que todo mundo tem direito a ter infraestrutura e todo o serviço público que tem que ser prestado. São 11 horas e 39 minutos. Você que vai continuar acompanhando o programa da comunidade, vem cá. E quer que a gente tenha premiação para você? A gente tenha premiação para você que é telespectador do programa da comunidade. Fica ligado, porque a gente vai trazer para você daqui a pouquinho esse super kit da importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Então você que está aí do outro lado, quer levar esse super kit para casa, é muito fácil. Você liga 3307-3950. Quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Ok? Repita. Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Será que a gente vai fazer, Ricardo? Pegar Ivana Cilento para falar isso aqui, porque repita. Acho que vai assustar, né? Eu não deixo a voz da menina mesmo, né? Sabe Deus do que é essa voz? E você que está aí do outro lado, que mora no interior do estado, esses 33 municípios do nosso interior, que já recebem o sinal da TV em tempo, também pode encomendar a sua maquiagem, que a Jeane dá um jeito de entregar para você, viu? Fica ligado você que está aí do outro lado e se liga com a gente. São 11 horas e 40 minutos. A gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui uma entrevista muito especial. Nós estamos recebendo um general do Exército, o general Mioto, que vai conversar com a gente sobre essa parceria que faz com o estado do Amazonas, que conversa com a gente sobre essa parceria que a gente trava aí com o Exército, com essa força tão importante na proteção das nossas fronteiras, principalmente nessa luta que todos os dias é travada com o tráfico de drogas. A gente já conversou sobre isso aqui com a entrada de criminosos aqui no nosso estado do Amazonas, no Brasil, e consequentemente passando pelo estado do Amazonas. O general Mioto já está aqui conosco e daqui a pouquinho a gente vai trazer outras informações e essa conversa que a gente precisa ter aqui no nosso programa da comunidade. Fica ligado que a gente vai para o intervalo e volta já já.